Notícias da Agricultura Familiar A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.826-19 que inclui a inovação e o desenvolvimento tecnológico entre as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar De autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, o texto aprovado seguirá para o Senado A menos que haja recurso de pelo menos 53 deputados para que seja votado em plenário Maria Neves traz mais detalhes direto da Câmara dos Deputados Relatora na CCJ, a deputada delegada Catarina do PSD de Sergipe lembra que a agricultura e o empreendedorismo familiar representam parcela expressiva da produção agropecuária no Brasil A parlamentar considera que o desenvolvimento tecnológico da agricultura familiar vai melhorar a produção de alimentos e promover a inclusão digital do homem do campo Isso vai impactar diretamente no alimento que chega na nossa mesa Porque nós sabemos que, diante do último censo, 67% dos empreendimentos agrícolas eles são dessa categoria familiar agrícola Então, o agricultor e o empreendedor agrícola familiar eles vão passar a ter acesso agora, diante da política nacional, à tecnologia, à internet Durante a pandemia agora foi detectado que apenas 17% dos agricultores dessa linha, da linha familiar eles tinham acesso à internet E isso é muito grave, isso exclui a exclusão digital dessas pessoas De acordo com o último censo agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizado em 2017, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas o que correspondia a 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária Com isso, o setor respondia pela renda de 40% da população economicamente ativa do país Ainda de acordo com o censo de 2017, o segmento familiar respondia por 48% da produção de café e banana por 80% da produção de mandioca, 69% do abacaxi e 42% do feijão Além disso, a agricultura familiar era a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes Criada por lei em 2006, a Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais define os critérios para que um produtor ou empreendedor rural seja considerado familiar Dentre eles estão ter propriedade de no máximo 4 módulos fiscais utilizar predominantemente mão de obra da própria família e ter renda per capita predominante originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9, 1, 8, 1, 0, 1, 2, 3 Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? He, 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 he Pois é, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal YouTube Vai lá, youtube.com barra Paracatu Rural A gente já passou de 95 mil inscritos E nossa meta é chegar aos 100 mil ainda em 2023 E você pode ser nosso parceiro aqui do Paracatu Rural Uma das formas é acompanhar as nossas redes sociais Como já falei, o YouTube, inscreva-se, marque o sininho Também tem o Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast Vários aplicativos de áudio É só pesquisar aí por Paracatu Rural Por falar em Paracatu Rural, tem o site paracaturgural.com Que você pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, enviar para todo mundo Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix Ou um patrocinador Traz a sua empresa para anunciar aqui no nosso programa Ou no nosso site, nas redes sociais A gente precisa de você para continuar trazendo aqui Notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional Um abraço a todos vocês Que nos acompanham nas mídias online Também pela TV Milagro E pela rádio Seu Paracatu Rural fica por aqui Muito obrigado Você planta e cuida, Deus dará o crescimento Fique crendo na palavra abençoada do Senhor Que Ele te abençoe Até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural